Eu fui embora Do meu coração Renascerá O tic-tic-tac do meu coração Renascerá Timbalada é semente de um novo dia Não veste sofrimento o povo lutador Entre mares e montanhas com você eu vou Que eu quero ter namorado Amor Que eu quero ter namorado Amor Teu lábio é tão doce, doce feito mel Toda a sua beleza feita a cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Rola pra lá na cama, lhe chamar de amor Fazer-me poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer... Quero me aquecer 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 Luz-ui-nu-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no Quero-me aquecer Muito Deixá-la Quero Quero Muito bom, isso é perfeito, é muito solid, eu posso colocar meu ritmo no topo, e isso continua, certo? Esses são os conga, eu lembro como ele estava falando sobre os bongos, mas ele não tinha bongos, isso é aqui, certo? E o que você aprendeu sobre a tamanho dos bongos? O que vocês acham que o chão são? Então, uma maneira de base a cada uma, a maior tamanho, essa é a mais somente, tanto com o quão de tui, se mais resenja, se mais resenja? Então, essa é a mais maior que esse, mas você pode jogar mas se o que você acha que os são são ? Ele é um peito de oriente Pero que cante mi gente Ahora que yo vengo caliente Con mi timo da sabor a un solo bailar a mente Que cante mi gente Que cante mi gente Oye pero que rico buena está Que cante vigente Agora não quer cozar Que cante vigente Eh papai, papai Que cante vigente Pero que cante vigente Que cante vigente Mas o que aconteceu? Sim, sim, Zindi? O que aconteceu? O que aconteceu? So they very publicly Dropped her And picked up Right? This is not taking place in 1960 Right? This is 2016 When this happened Yeah Ok Yes, Amir I wanted to go back to Think about Like it takes like two or three generations For somebody that's like Boa noite Boa noite Pra quem é de boa noite Pra quem é de boa noite Pra quem é de boa noite You know, you kinda like, you know, music You like, you like, get the sound You don't need to like, say it correctly But you get the sound very similar Boa noite 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 Tchau, tchau. 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 O que você está fazendo aqui? 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 Ok, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 Vamos lá.